Olá, boa noite. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu dar entrada aqui para ver se está tudo funcionando. Adriana, boa noite. Seja bem-vinda também. Se estão me ouvindo bem. Clara, boa noite. Morgana, boa noite. Estão me ouvindo bem? Queria saber por que eu não fiz o teste de áudio hoje. Silene, boa noite. Emily, boa noite a vocês todas. Vocês todos de um modo geral, né? E deixa eu ver enquanto vocês vão me dando o feedback. Se o som está bom, para eu mandar os aviõezinhos aqui. Então, vou aguardando. Ah, o som está. Então, obrigado, Clara. Vou mandar os aviõezinhos, então. E vou deixar um recado para vocês. Eu vou repetir de novo no final, né? que na quarta-feira, dia 29 de dezembro, esta nossa live vai ser às 18 horas. Por uma questão de que eu tenho o aniversário de minha cunhada à noite. Então, fico numa situação delicada. Não dá para interromper lá e eu fazer uma live. Fica difícil. Então, nós vamos fazer no dia 29. A nossa live vai ser às 18 horas, no horário da Ave Maria. Ou do Ângelos, né? Como costumamos dizer. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui, meio mais rápido, senão a gente se perde aqui também. E no dia 31, nós não teremos a live desses momentos com Gerardo Mendonça. Mas vamos ter o Café com o Evangelho, às 7 horas da manhã. Estarei lá com a turma do Café com o Evangelho. Aqueles que gostam de acordar cedo, como o nosso querido Ari, podem nos acompanhar pelo YouTube ou Facebook do Café com o Evangelho. Vai estar muito bom. Fechamento do café este ano, né? Pronto, mandei os aviõezinhos. Vamos ver quem chegou também para cumprimentar. Luciana, boa noite. Quanto tempo. Lúcia, boa noite. Carol, boa noite, querida. Não consegui entrar na live do Anderson. Quando eu fui ver, já estava no finalzinho. Daniela, boa noite. Daniela, minha querida amiga de Campinas, seja bem-vinda. Você também. Carlos e Natália, boa noite, meus amigos. Carlos. Parabéns, Natália. Dia 25 foi teu aniversário, né? Francine fez aniversário dia 24 e dia 26, ontem, foi aniversário de Mateus, seu filho, né, Natália? Seu Edu Carlos. Mari, boa noite. Seja bem-vinda. Se está sem som, entra e sai novamente, Morgana. Janessi, boa noite. Seja bem-vinda. Patrícia, boa noite, querida. Sem som, deixa eu testar o meu aqui, vamos ver. Não, então meu som está normal aqui. Meu som está normal, pelo menos aqui no computador, né? Deixa eu mandar um recado aqui, ó. Deixa eu mandar aqui. Quem estiver sem som, entra e sai da live que deve resolver. Não adianta eu falar, né? Tem que escrever. Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Um beijo para o nosso querido Everton. Então, ó, mandei um recado aqui. Se estiver sem som, entra e sai da live que deve resolver. Não adianta ficar falando, né? Olha, a Daniela falou que saiu, entrou, o som voltou. Olha, umas coisas estranhas que acontecem no Instagram, a gente pode dizer, né? Que a... A Flavinha fez o Evangelho no Lar ontem e não aparecia para mim que ela estava ao vivo. Não aparecia. Eu tive que entrar no perfil dela. a Daniela falando também que o som está ok no celular. Que bom. E aí aconteceu o seguinte. Eu não sei por que. Alguns perfis... Ah, voltou. Que bom, Morgana. Alguns perfis tem alguma coisa que acontece assim. Manda... Fica aquela bolinha que está ao vivo e outros não. A Flavinha fala que para ela o da Babi não aparece e para mim não aparece o da Flavinha. coisa estranha que não dá para saber, né? Jucimara, boa noite. Seja bem-vinda. Enquanto vocês vão se cumprimentando, vou fixar o comentário. Hoje tem uma história muito engraçada. É mais uma das histórias engraçadas do Jerônimo, né? Humor antipropriador. Essa realmente é... É de tirar o chapéu, viu? Essa situação que aconteceu com o Jerônimo, olha, não é para qualquer um, viu? Esse caso é... Estela, boa noite. Seja bem-vinda. Vou contar para vocês, viu? Essa história aqui é... É complicadinha, viu? Bem complicada. Olha, só o Jerônimo para passar por uns perrengues desse tipo. Olha, com tantos e tantos problemas que ele tinha, ainda passou por esse que nós vamos ver daqui a pouco, né? E é o humor antipropriador. Então, como tem um pouco mais de gente, eu vou dar o recado novamente e vou... No final eu tento lembrar de falar dele novamente. Dia 29, quarta-feira, a nossa live vai ser às 18 horas, horário do Ângelos, né? O horário da Ave Maria vai ser às 18 horas, excepcionalmente porque eu tenho o aniversário de minha cunhada nesse dia e ficaria difícil para eu estar participando, fazendo a live às 22 horas, né? Então, por conta disso, quarta-feira, dia 29, a nossa live vai ser às 18 horas, excepcionalmente. Na quinta-feira, quinta-feira já volta no horário normal e na sexta-feira nós não teremos a live também, que é véspera de Ano Novo, mas em compensação, para aqueles que gostam de acordar cedo, como o nosso querido Ari, fica a dica para estarem conosco assistindo o Café com Evangelho pelo Facebook e o YouTube do canal do Café com Evangelho. Nós vamos estar falando de um tema, assim, difícil para falar, mas importante, que é uma mensagem do livro O Pão Nosso, intitulada Cadáveres. Mas nós vamos tentar trabalhar essa mensagem de uma forma positiva, né? Isso que é sempre bom. Estou vendo que o pessoal chegou aí. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Quem mais aqui que chegou? Aprendizes do Evangelho. Quem mais aqui? O Will chegou também. Boa noite, Will. Seja bem-vindo, meu amigo. A Sílvia também chegou aí com a gente. Boa noite, Sílvia. Então, o Marquinho também chegou, pelo que eu vi o cumprimento da Cláudia para o Marquinho. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos ver essa história, que é o humor antiapropriador. O Jerônimo fazia piadas dos seus próprios problemas, das suas próprias dores. É aquelas coisas que acontecem conosco, né? Às vezes passamos por uma situação difícil. Quando chega num determinado momento, depois que passa todo aquele sufoco, vira até motivo de piada, motivo de alegria, né? Contar com alegria alguma situação que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês, né? Vocês sabem que o Jerônimo, ele teve que fazer um procedimento para retirar as duas vistas, né? Nadir, boa noite, seja bem-vindo. Ele teve que retirar as duas vistas por conta dos problemas decorrentes da artrite reumatoide. Foram pressionando a caixa craniana na região dos olhos. Ele teve que extrair primeiramente uma vista para depois extrair as duas, tá? E aqui vai ter uma foto. Jerônimo após a cirurgia da retirada do primeiro olho em meados de 1960. Olha só essa foto aqui, ó. Essa é uma foto do Jerônimo quando ele ainda tinha um olho. E eu lembro até falando que ele tinha um olho, né? Lembro daquela fala do Emmanuel para o Chico, né? Porque ele estava com um problema na vista e o Emmanuel chega para o Chico e fala para que você está se precisando de dois olhos? Dois olhos já é luxo, né? Você tendo um olho já mais que suficiente. Emmanuel eu sempre ali direto, né? Não dava folga para o Chico de forma alguma. Era trabalho atrás de trabalho, né? Então vamos ver essa história aqui. Jerônimo acordou certa manhã com um telefonema de um amigo médico. Era o doutor Adelor, dizendo que enviaria uma mulher para olhar os seus pés. Jerônimo possuía um problema grave nos pés. Além das juntas doloridas ao extremo, suas unhas eram encravadas e embaixo crescia uma carne, permanecendo constantemente infeccionadas. Ser tocado nos pés era motivo de muita dor. Em pouco tempo, chegou uma mulher muito bonita e bem vestida. Jerônimo ainda possuía uma vista e conseguia ver aquela senhora. Aguardava a médica enviada por seu amigo para cuidar de seu problema. Com certeza, alguma especialista em pés. Ao chegar, apresentaram-se, cumprimentaram-se e a mulher logo disse. Estou aqui a pedido do doutor Adelor para olhar os seus pés. Quero examiná-los um pouquinho. Posso? Ele prontamente afirmou. Por favor, esteja à vontade. Devido à posição em que ficava deitado no leito, no leito anatômico, desenhado especialmente para ele, seus pés ficavam para cima. Cobria as pernas apenas com o lençol, pois não suportava que nada os tocasse ou apertasse. Imediatamente, a mulher levantou o lençol, pegou em um dos seus dedos, puxava para um lado, puxava para o outro, espremia, torcia. Jerônimo ficou até roxo, tamanha a dor sentida. Mas, aguardando que dali viesse algum auxílio para um tratamento, aguentou a dor em silêncio. Ela examinava, cutucava, apertava seus dedos e pés. Perguntava o que ele sentia, como as unhas tinham ficado daquela forma, sobre o inchaço. Após aquela verdadeira sessão de tortura, a mulher encerrou a vistoria, cobrindo os pés de Jerônimo com um lençol novamente. Estou satisfeita, exclamou. Jerônimo, em meio a muita dor, inquiriu-a. A senhora é médica? Não. Meu problema é que tenho que arrancar uma unha. Como eu fiquei com muito medo, o doutor Adelor pediu para que eu viesse vir aqui ver os seus pés e suas unhas, a fim de que eu veja seu exemplo e pare de me lamentar por tão pouco. Com o passar do tempo, Jerônimo contava essa história e ria muito, fazendo troça da própria dor, transformando tudo em alegria e ensinamentos. Olha, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil. A gente já viu algumas histórias aqui que o pessoal contou, quando ele teve que extrair por conta dessa carne que crescia. Olá, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Dessa carne que crescia por baixo das unhas, por conta da infecção, muitas vezes ele tinha que extrair as unhas. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Tinha que extrair as unhas e isso era causa de muito, mas muito sofrimento. E quanto uma vez ele tinha passado por um problema desse tipo, de ter que extrair as unhas do pé, e ela tinha acabado de chegar numa excursão, com o pessoal veio para visitá-lo e tudo mais, e ele com extrema dor, superou a sua dor, as suas dificuldades e deu atendimento a todas as pessoas. E essa história aqui realmente é muito cômica, como dos vários e diversos casos que aconteciam com Jerônimo. e a gente lembra dessa situação, né? O amigo ligou lá para ele, o médico, o amigo dele, que tinha uma amiga que queria visitá-lo. Bom, qual que é a associação que você faz? se você, naquelas condições, imaginou que fosse uma médica, que fosse examinar os seus pés. E ele prontamente deixou, né? E a mulher era bem vestida, imaginou se tratar-se de uma médica, especialista em pés. E aí vai de cá, vai de lá, a mulher apertando aqui, apertando lá, ele roxo de dor, né? E a mulher espremendo os pés, tocando aqui, tocando ali. E foi uma sessão de puramente tortura para ele. Mas, né? Na expectativa, na esperança de que ela fosse uma especialista e que viesse lhe dar, trazer cura àquele sofrimento que ele já trazia, de muito tempo, né? O que aconteceu? Ele aguentou toda aquela dor, aguentou todo aquele transtorno terrível. passando o quê? Por aquela situação inusitada. Quando ela termina, o que que ele... Pronto, estou satisfeita. Peraí, como assim estou satisfeita? Não tem sentido um negócio desse. Estou esperando que a mulher venha para aliviar as suas dores, venha prescrever algum medicamento, alguma coisa assim do tipo, e de repente ela chega e, pura e simplesmente, estou satisfeita? E aí ele perguntou, pera um pouquinho, a senhora não é médica? Não. Eu sou paciente do doutor Adelor, né? Sara, boa noite, seja bem-vinda. Sou paciente do doutor Adelor, que me pediu para que eu viesse ver os seus pés e as suas unhas, porque eu tenho uma unha encravada, eu vou ter que extrair essa unha para mostrar para ele, para mim, no caso, o doutor Adelor pediu que eu viesse ver os seus pés para que eu não tivesse, para que eu parasse de reclamar e que não tivesse tanta reclamação pelo meu problema, que era uma unha única apenas. Ele diz, Azen, boa noite, seja bem-vindo. Então, essa situação era um dos casos mais engraçados que aconteciam, quer dizer, com muito sofrimento que ele passou, depois servia, aquele fato servia como uma forma alegre de contar um fato que acontecia com ele, com aquele outro caso que aconteceu quando ele foi esquecido no cemitério, coisas do tipo, são casos e casos muito engraçados que a gente vai relembrando e o grande diferencial do Jerônimo era o seguinte, ele sofria resignado, ele sofria com resignação, ele não reclamava, sentia dores atrozes, não só por esse problema dos pés, ele tinha problema no coração, ele tinha problema das juntas que doíam constantemente, ele tomava medicamento, dormia praticamente uma, duas horas por noite vítima muitas vezes de algum processo obsessivo também por conta de erros cometidos em encarnações anteriores, vítima dessa situação e tendo uma mediunidade aguçada, consequentemente, mesmo cego, mesmo desprovido da visão do corpo físico, ele conseguia ainda pressentir a presença de obsessores, no caso que vinham lhe cobrar de situações do passado. Então, com tudo isso, ele ainda brincava com as suas dores, com os seus sofrimentos, como aquele caso, que a gente lembra, quando ele teve uma hemorragia e o João Carlos tão magistralmente conta para nós, João Carlos está viajando, ele foi para as terras mineiras de Uberaba, viu gente, só para vocês saberem. E aí chega lá naquele momento que eles todos numa situação de hemorragia, os médicos já desenganando por ele, desenganaram, não tem o que fazer, não, mas ele precisa pelo menos se despedir do Chico, o médico falou não. Se daqui para o Uberaba, de Ituiutaba, Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho, só se tiver um avião. arrumaram um avião, levaram o Jerônimo até lá e tem toda aquela história que vocês já conhecem. E o que é interessante, a partir do momento que o Chico falou, sabe o que aconteceu isso com você? Porque você assumiu o papel de coitadinho. Pare de assumir o papel de coitadinho, pare de se achar a pior criatura do mundo e comece a trabalhar, comece a fazer algo, comece a brincar com as suas dores, com os seus sofrimentos que ela fica mais leve. É aquela situação, uma pessoa chegou, escorregou, tropeçou, caiu, por exemplo, caiu sentada, se ela levantar e dar risada, passa mais leve do que se ela se fizer de vítima por conta daquele tombo que ela caiu. A pessoa escorrega, levanta, nem percebe que ela caiu e já dá risada e aquela brincadeira que o pessoal fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é importante isso, a gente sabe que nós passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, muitos e muitas pessoas tiveram, né, muitos problemas nessa pandemia. Nesse período, eu falo que foi um período de maior ebulição, que essa é a nossa geração, né, que está encarnada neste momento, passou. Essa geração que eu digo, nesse sentido, tá, de quando, deste século, vai, que estamos encarnados nesse período, foi o período, acredito, de maior conturbação. Salvo o pessoal que viveu na época da guerra, né, que os refugiados também hoje em dia, os nossos próprios irmãos que estão lá na Bahia, no sul da Bahia, né, com situação difícil, que aliás, eu gostaria de lembrar até de nós orarmos por esses irmãos do sul da Bahia, que estão desabrigados, né, fazermos, lembrarmos deles nesses momentos, o que é importante é a gente não assumir o papel de coitadinho, não se achar a pior pessoa do mundo, ó, meu Deus, tudo acontece comigo, não, gente, acontece com um monte de gente, é que quando acontece com a gente, a gente não aceita, a gente acha que Deus é injusto, a gente acha que, que porque pra mim, não pelo outro, tanto bandido, tanta gente corrupta, tanta coisa fazendo coisa errada, e por que vai acontecer justamente com pessoas boas, pessoas que têm um bom coração, e aí a gente lembra até daquela passagem da mensagem do Jerônimo, uma palestra quando ele fala, se fosse um homem de bem, teria morrido, então se a gente tá aqui ainda, a gente não é totalmente de bem, e não significa também porque a gente vai partir que a gente já é de bem, a gente tem muita linha pra queimar ainda, então vamos procurar, né, deixar a nossa vida um pouco mais leve, porque num problema, assim, não são as dores, né, que, que nos, que nos modificam, né, é como reagimos às dores, porque se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, e nós podemos sim agir de forma diferente, a gente tem que sair da posição cômoda, de se achar o coitadinho, de achar que tudo acontece com a gente, não gente, a gente tem que lembrar que nós estamos todos num planeta de provas e expiações, e por estarmos neste planeta de provas e expiações, as provas são muito próximas, que acontece com um, é próximo que acontece com o outro, aí a pessoa fala, ah, mas você está falando, né, de uma pessoa assim, de uma normalidade, e as pessoas que estão, por exemplo, né, numa situação social muito melhor, vivendo com abundância, com ostentação, aí eu pergunto a vocês, será que essa pessoa tem paz de espírito? Será que aquela pessoa não passa por um processo depressivo, por um problema, né, de, daquelas dores da alma, que nem sempre os remédios físicos conseguem resolver? Então a gente não precisa, é, olhar o nosso semelhante, a gente tem que olhar para nós mesmos, e tentar fazer da nossa vida um pouco mais leve, né, deixar um pouco mais leve, porque a vida, é, a gente fala assim, que viver é relativamente fácil, simples, só que a gente tem o poder e a capacidade de complicar a simplicidade da nossa vida, falo para vocês sem sombra de dúvida, é, sem sombra de dúvida, falo para vocês que nós temos a capacidade de complicar as coisas menores, e o Jerônimo é um exemplo, né, para nós de superação das dores, do sofrimento, por tantos e tantos problemas, a gente pode falar, ah, mas também, né, Luísio, pelo que ele já aprontou em outras vidas, é o mínimo que ele poderia estar recebendo, gente, não é bem assim, não, não é bem assim, olá Débora, boa noite, seja bem-vinda, não é tão simples desse jeito, se as pessoas que estão passando por uma prova dessa envergadura com problemas que o Jerônimo passou nessa última encarnação, são espíritos que já estão num grau de evolução, capacitados a superar aquelas dificuldades, não é para qualquer um, porque Deus não dá prova mais difícil que nós podemos suportar, e muitas vezes a misericórdia divina abranda em muito os nossos sofrimentos, as nossas dores, a gente consegue, na verdade, passar com 50% muitas vezes do que realmente tínhamos que passar, a misericórdia divina entra e nos dá tanta força, tanta sustentação nos auxilia de tal forma que a gente não acredita, a gente nem acredita. Então vamos usar esse exemplo do Jerônimo, vamos usar o exemplo dele para quando a gente estiver com alguma dorzinha, bater o dedão na quina do armário ou está com uma dorzinha ali, vamos parar de reclamar um pouco, vamos agradecer um pouco mais, vamos agradecer um pouco mais que as tantas bênçãos que a gente tem e a gente acaba só reclamando e a gente já expliquei várias vezes essa questão, quando a gente reclama, a gente clama em duplicidade, reclamar, clamamos novamente exatamente aquilo que não está bom para nós, como se a gente estivesse pedindo mais e mais vezes, mais e mais vezes, aquela situação que nos tira a paz de espírito, a tranquilidade, a serenidade, isso é importante. Agora, quando a gente agradece, a graça desce. Olha só, as duas palavras, reclamar é clamar novamente. Agradecer, a graça descer, a graça desce, a graça divina desce. Então, nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. Aliás, nós não teríamos condição de reclamar de nada, nada. Olá, Maria, seja bem-vinda. Então, vejam, nós temos que buscar sermos gratos por tantas e tantas bênçãos que a espiritualidade nos manda. O dom da vida, a oportunidade de uma vida relativamente, entre aspas, que eu falo relativamente tranquila. Vamos pensar aqui, entre nós. Veja a situação que os nossos irmãos do sul da Bahia estão passando com essa enchente. Veja os nossos irmãos refugiados. Veja os nossos irmãos na África. Se não fosse o trabalho magnífico da fraternidade sem fronteira, quantas e quantas famílias estariam passando dificuldades maiores. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante nós sermos gratos. A gente não precisa nem, o que a gente fala assim, antigamente, a gente fala assim, olha um pouquinho para trás, você vai ver quantas pessoas estão numa situação pior que você. A gente não precisa nem olhar para trás, a gente pode olhar do lado. E a gente tem que ser grato pela vida que temos, pelas oportunidades que Deus nos concede. Podemos não ter a melhor situação, a melhor vida nesse atual momento, mas não podemos deixar de agradecer tudo aquilo que já tivemos de bom e que teremos de bom no futuro, porque se hoje estamos passando por dificuldades, tenhamos a certeza que essas dificuldades vão passar. Essas dificuldades irão passar. Maria de Nazaré trouxe um recado ao nosso querido Chico Xavier quando estava passando por um problema difícil por intermédio de Emmanuel e o Chico foi todo feliz a notar e Maria mandou o seguinte recado, isso também passa, ou seja, tudo isso que nós estamos passando vai passar, que estamos vivenciando ao pleonasmo, nós estamos passando vai passar, claro, verdade, mas o pleonasmo faz parte, senão a gente não perde, a gente não tem graça, se a gente só falar corretamente tudo o que tem que dizer, a Lúcia, só de estar com saúde já é gratidão, exatamente, não é Lúcia? Exatamente, tantas e tantas pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia, ou não só pela pandemia, por outras situações, quantas e quantas pessoas perderam emprego, no sul da Bahia quantas e quantas pessoas perderam casas, perderam tudo que tinham, então é o momento da gente ser grato, grato a Deus e espelhar um pouquinho no exemplo do Jerônimo, espelhar um pouquinho no exemplo dele, porque as mensagens que vêm, embora tragam essa pitadinha de humor e o Jerônimo brincava costumeiramente, isso que eu falo para vocês, nós podemos falar de espiritismo com respeito, com seriedade, mas nem por isso precisamos ser sisudos, não podemos usar o amor, não podemos usar um caso desse como de fato aconteceu com ele para trazer reflexões para nós, né? Pensemos nisso, uma situação que aconteceu com ele serve de reflexões para a gente, até que ponto eu tenho que agradecer ou eu vou reclamar, né? o Clayson dizendo, Chico Xavier falava que não viemos para viver num mundo de mar de rosas, porque somos espíritos endividados pelas nossas próprias falhas do passado, de fato. E tem um videozinho do Chico, né? Videozinho eu falo porque é vídeo pequeno, né? O Chico ainda estava melhor, estava muito bem naquela época, tomando um café, muito mineiramente falando, um café com as amigas ali numa casa de algum lugar que ele foi e uma pessoa pergunta para ele, Chico, de onde você acha que nós viemos? Ele fala assim, ah, nós viemos todos do umbral, não pensa que nós viemos de esferas luminosas, não, nós viemos aqui tudo pertinho, aqui a gente veio tudo do umbral, todos nós, né? Até você, Chico, até eu, todos nós aqui, não pensa que a gente, como é que fala, estamos numa situação de privilégios, não, estamos aqui para pagar dívidas, agora nós podemos pagar as dívidas sorrindo ou chorando e reclamando, olha só que coisa interessante, porque quando nós pagamos as nossas dívidas com o trabalho em benefício dos nossos irmãos carentes, seja por intermédio da prece, seja por intermédio de uma ajuda financeira ou por um trabalho assistencial que você faz em qualquer casa religiosa, já estamos contribuindo para saudar os nossos débitos e quando a espiritualidade nos encontra a serviço do próximo, manda a providência divina que as nossas dívidas sejam suspensas por tempo indeterminado, os nossos débitos. Então, gente, vamos trabalhar, porque como o próprio Jerônimo dizia, quem não trabalha, dá trabalho. trabalho. Então, se a gente não quer dar trabalho a ninguém, vamos trabalhar para que a gente não fique amanhã depois dependendo de uma pessoa, de outra, e sabe lá em que situação vamos estar. Então, até para a gente desencarnar, nós temos que ter merecimento. Vejam só, até para desencarnar, nós temos que ter merecimento, porque se nós não tivermos merecimento, a gente vai ter muito sofrimento para desencarnar. e quanto mais apegados estivermos às coisas da matéria, mais difícil vai ser a nossa libertação. Porque você vai pensar, você conseguiu, se desprendeu da matéria, aí você começa a tentar alçar voos para a espiritualidade, de repente você lembra da sua casa, do seu carro, da sua mulher, do seu filho, do seu marido, que você não tem nada, nem o corpo físico que você tem, tudo empréstimo. E as pessoas com quem convivemos são apenas, então somente companheiros de jornada evolutiva. Os bens que estamos, que somos detentores, somos apenas usuários, usufrutuários, vamos usar e temos que devolver. Nós não vamos levar absolutamente nada. Por isso, trabalhar para o nosso melhor, pelo nosso engrandecimento espiritual é a nossa meta. Vamos então agora, né, antes de das nossas preces, fazer a leitura novamente desta mensagem intitulada Humor Ante a Própria Dor. Para aqueles que chegaram depois, eu sempre faço a leitura, né, quando o texto não é tão grande. Jerônimo acordou certa manhã com o telefonema de um amigo médico. Era o doutor Adelor, dizendo que enviaria uma mulher para olhar os seus pés. Jerônimo possuiu um problema grave nos pés. Além das juntas doloridas, ao extremo, suas unhas eram encravadas e embaixo crescia uma carne, permanecendo constantemente infeccionadas. ser tocado nos pés era motivo de muita dor. Em pouco tempo, chegou uma mulher muito bonita e bem vestida. Jerônimo ainda possuía uma vista e conseguia ver aquela senhora. Aguardava a médica enviada por seu amigo para cuidar de seu problema, com certeza alguma especialista em pés. ao chegar apresentaram-se, cumprimentaram-se e a mulher logo disse eu estou aqui eu estou aqui a pedido do doutor Adelor para olhar os seus pés. Quero examiná-los um pouquinho. Posso? Ele prontamente afirmou por favor fique à vontade. devido à posição que ficava deitado no leito anatômico desenhado especialmente para ele seus pés ficavam para cima. Cobria apenas com lençol pois não suportava que nada os tocasse ou apertasse. Imediatamente a mulher levantou o lençol pegou um dos seus dedos puxava para um lado puxava para o outro espremia torcia. Jerônimo ficou até roxo tamanha dor sentida mas aguardando que dali viesse algum auxílio para um tratamento aguentou a dor em silêncio. Ela examinava cutucava e apertava seus dedos e pés. Perguntava o que ele sentia como as unhas tinham ficado daquela forma sobre o inchaço. após aquela verdadeira sessão de tortura a mulher encerrou a vistoria cobrindo os pés de Jerônimo com o lençol novamente. Estou satisfeita exclamou. Jerônimo em meio a muita dor perguntou a senhora é médica? Não meu problema é que tenho que arrancar uma unha como eu fiquei com muito medo doutor Adelor pediu para que eu viesse até aqui ver os seus pés e suas unhas a fim de que eu veja seu exemplo e pare de me lamentar por tão pouco. Com o passar do tempo Jerônimo contava essa história e ria muito fazendo troça da própria dor transformando tudo em alegria e ensinamentos. Quem chegou aí foi o Vitor e a nossa querida Nisse e a Ivonete também. Boa noite a vocês. Vitor você estava dirigindo claro perfeitamente eu já li as duas vezes mas depois você volta lá Vitor para ouvir essa história que é muito muito interessante muito pitoresca como a gente costuma dizer. Então fica este exemplo para as nossas reflexões deixa eu ver aqui a Patrícia colocou o nome aqui para a oração né cadê a Patrícia aqui ó para Jó sua e família perfeito Patrícia vamos vibrar por eles também amanhã nós vamos ter a mensagem de número 38 Chico Xavier médium da verdade e aqui a foto que eu dou um spoiler para vocês também o Chico Xavier dando um beijo na testa de Jerônimo uma das visitas que ele fazia a Uberaba no grupo espírita da prece então isso daqui na década de 1980 então Chico Xavier o médium da verdade é uma situação bem interessante também para nós fazermos a reflexão ó lembrando então para quem chegou depois que na quarta que na quarta-feira a nossa live excepcionalmente no dia 29 vai ser às 18 horas na hora do Ângelos na hora da Ave Maria nós vamos fazer às 18 horas porque eu tenho um aniversário de minha cunhada à noite e certamente não ia dar certo para eu fazer da casa dela uma live interromper e tudo mais então por conta disso optamos por fazer para não ter interrupção porque a gente sabe que nesse momento quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra de um conforto de um carinho e alguns irmãos acabam às vezes tirando o recesso nas lives e a gente optou por manter nesse período com exceção do dia 31 que não vamos fazer também às 22 mas estaremos aqui às 7 da manhã no Café com o Evangelho tá bom? Então vamos aqui às nossas vibrações lembrando também de nós orarmos pelos nossos irmãos que estão lá no sul da Bahia passando por dificuldades pela enchente né? Então é o momento de nós vibrarmos por todas as pessoas inclusive por essa família que a nossa querida Patrícia aqui de Araraquara colocou pra nós o Joshua e família tá? E todos vocês sabem né? Aqueles que se sentirem confortáveis colocaram uma água pra fluidificar pedindo assistência da espiritualidade pra que possa nos auxiliar né? Então vamos às nossas vibrações e assim queridos amigos queremos neste momento convidar a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis fechar os olhos tomarmos tomarmos uma inspiração profunda soltando lentamente o ar vamos relaxando os nossos ombros relaxando o nosso corpo abstraindo a nossa mente mentalizando ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus pedindo a ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live neste momento cada um que já entrou ou precisou sair ou que vai assistir depois abençoe os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento e todas as pessoas que têm os nomes gravados neste momento a espiritualidade superior equipe médica doutor Bezerra de Menezes possa acompanhar a cada um deles na certeza de que nenhum dos seus filhos mestre será desamparado pois aquele que pedir receberá e nós estamos aqui mestre pedindo encarecidamente por todas essas pessoas que estão necessitadas acerene os seus corações permita a cura do corpo e do espírito auxilia que sejam resolvidos todos esses problemas de ordem material de ordem emocional vamos pedir vamos pedir também pelos velhinhos nos asilos pelos órfãos pelos nossos irmãos presidiários pelos andarilhos pelo sem teto por aqueles irmãos ainda perdidos nos vícios nas drogas no alcoolismo por irmãos que estão nos hospitais por alguma doença por algum problema e também pelos médicos atendentes enfermeiros que possam auxiliar a cada coração aflito que chega em busca de um socorro vamos pedir neste momento pelos nossos irmãos desabrigados no sul da Bahia ampara-os mestre sabemos que há uma razão por cada situação que acontece mas alivia o sofrimento desses irmãos auxilia para que a ajuda chegue de todas as formas possíveis e agradecidos mestre pela oportunidade desta reunião agradecidos a cada um de vocês amigos queridos do coração que estão sempre conosco nós vamos pedir ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas derramando sobre elas o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós e agradecidos dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus e em toda parte pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja que assim seja que assim seja Olá Josino você chegou agora mas veio para a prece que bom né agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco estejam conosco amanhã às 22 horas para mais um encontro e eu desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente